Olá a todos, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Thiago Luz. Então, pessoal, hoje nós vamos continuar a nossa série de banco de dados. Na última aula, a gente viu como se evita o SQL Inject em nosso código. Ficou bom, ficou legal. E nessa aula, o que a gente vai fazer? Nessa aula, pessoal, como a gente já tem aqui o nosso usuário DAO, a gente vai completar todas as funções básicas do DAO. Então, a gente vai fazer um DAO completo aí, para a gente conseguir persistir o nosso objeto no banco de dados de uma forma completa, tá? Então, roda a vinheta e vamos nessa. Bom, pessoal, então eu já abri o meu NetBeans aqui, ó. Eu já estou na classe usuário DAO. A gente já implementou o método insert e o método existe no banco. Então, o método que a gente vai implementar aqui agora é o update. Então, vamos lá. Aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, public. Eu vou fazer uma função aqui. Public. E o meu update, ele vai ter que retornar alguma coisa? Por enquanto, ainda não, pessoal. Então, a gente vai colocar assim, ó, public void update. Quando o usuário chamar esse método update, o que ele tem que passar? Ele tem que passar um objeto do tipo usuário. Beleza? E esse objeto do tipo usuário aqui, ó, a gente vai atualizar, né? A gente vai dar um update nele no banco de dados. Então, pessoal, só para a gente não repetir muito o código, eu vou copiar esse aqui, esse cara que eu vou identar ele aqui certinho aqui, ó. Eu vou pegar esse códigozinho que a gente fez em cima aqui, eu vou copiar ele e nós vamos trabalhar ele aqui embaixo. Então, olha só, pessoal, a gente vai fazer uma string SQL, só que ao invés de insert, pessoal, a gente vai dar o comando update, né? Então, atualiza para mim na tabela usuário. Atualiza para mim na tabela usuário. Esses caras aqui eu não preciso mais. Então, setando, né? Sete usuário para... Como a gente aprendeu, pessoal, a gente consegue colocar agora o ponto de interrogação, né? Para a gente evitar o SQL Inject lá. Então, seta o usuário para esse ponto de interrogação e seta a senha para um parâmetro, um ponto de interrogação que eu também vou colocar, né? Quando? Se eu deixar só essa parte aqui, pessoal, é o famoso update sem where, né? Eu vou atualizar todos os dados do meu banco de dados lá. Tipo assim, se eu passar aqui William, vai ficar todo mundo com o nome de William, né? E não é isso que a gente quer. Então, a gente quer atualizar esse usuário aqui, ó, somente quando o ID dele, né? Então, o usuário que solicitar o update vai ter que passar dentro desse usuário que vai ter que passar o ID. E aí a gente vai verificar aqui por ID na hora de atualizar no banco de dados. Ah, lá no meu banco de dados. Tem um usuário com esse mesmo ID? Tem. Então, atualiza ele. Então, aqui a gente vai colocar um where, ó, quando o ID for igual a outro ponto de interrogação, terceiro parâmetro, tá? Então, perfeito. Eu só montei o meu SQL aqui. Aqui eu vou preparar o meu statement, né? Eu vou abrir minha conexão, preparo o meu statement com o meu SQL. Perfeito? Então, até aqui, tranquilo, ó. Ele vai preparar o statement com o meu SQL. Eu vou ver o que ele tá dizendo pra mim. Vamos ver o que ele tá reinando aqui pra mim. Adicionar cláusula trolls para SQL exception. Perfeito, vamos. Aí ele vai colocar um trolls aqui em cima. Aqui, pessoal, a gente vai setar, ó, os parâmetros que a gente passou lá no SQL. Então, o primeiro parâmetro, qual que a gente quer que seja? A gente quer que seja o nome do usuário, né? Então, a gente já tá pegando aqui, ó, usuário get usuário. Perfeito? O primeiro parâmetro, ok. Aqui no segundo parâmetro, é o parâmetro da senha. Então, usuário.get senha. Perfeito? E no terceiro parâmetro aqui, pessoal? Bom, no terceiro parâmetro vai ter que ser um ID, tá? Então, eu vou copiar esse cara aqui, ó, vou colar aqui, vou colocar aqui 3, né, porque ele tá na posição 1, 2, 3, e vou mandar ele me puxar aqui usuário.getid, tá? Usuário.getid. Então, pessoal, ele me deu um erro no meu código. Tá, Tiago, mas como assim, Tiago? Olha só, tu não copiou dali, não tá tudo certo? Tu copiou igual os outros e colocou aqui. Sim, pessoal, a gente copiou igual. Mas, vamos parar pra pensar numa coisa, olha só. O usuário, de que tipo ele é? Ele é um tipo string, certo? Quando ele converter isso aqui pra uma string SQL, ele vai vir aqui e vai formatar naquele aspa simples, sabe? Que é o padrão de string pro SQL, tá? Então, o que que acontece no ID? Se a gente fosse escrever o SQL no ID, pessoal, aqui, ó, a gente não ia colocar aspa simples. Por quê? Porque no SQL, esse cara aqui é um número, tá? Ele é pra ser um number aqui no SQL. Então, como é que a gente tá dando um set string nele aqui? Então, não pode ser set string, pessoal. Tem que ser algum set alguma coisa. Então, eu vou ensinar uma mãe pra vocês, se vocês tiverem qualquer outro tipo de dado, boolean pra salvar, ou tiver um tipo date, a gente vem aqui, ó, e dá um set, control espaço, né? Vamos ver o que que ele diz pra nós aqui, ó. Eu tenho set boolean, set byte, mas eu quero um set int, né? A minha, ó, aqui, ó, set int. Então, aqui, pessoal, ele vai pegar esse valor aqui e vai setar aqui pra nós na nossa string como um inteiro, tá? Então, perfeito, ó. A gente já fez os parâmetros aqui, a gente vai dar um execute no final. Método update criado com sucesso, tá? Vamos pro próximo método. Eu quero criar um método aqui, pessoal, que eu acho interessante também ter no DAO, tá? Que é um método de insert ou update. Por exemplo, assim, ó. Eu quero poder passar um usuário e o sistema verifique pra mim se ele tem ID. Se ele tiver ID, eu vou dar um update. Se ele não tiver um ID, eu vou dar um insert. Então, eu vou chamar esse meu método aqui, ó. Eu vou criar aqui um public. Não vai retornar nada pra mim. Insert or update. Insere ou atualiza, beleza? E esse insert or update, o que que eu vou fazer? Eu tenho que passar pra ele um usuário, né? Então, eu vou fazer aqui usuário, usuário. Esse cara aqui. Eu vou passar pra ele um usuário e ele vai se encarregar de dar um insert ou update pra mim. Então, o que que nós vamos fazer agora, pessoal? A gente vai copiar isso aqui. Vamos dar um ctrl-c e vamos colar aqui embaixo. E depois vamos pegar o do update, dar um ctrl-c e colar aqui embaixo. Será? Olha só, pessoal. A gente já tá dentro da nossa classe usuário DAO. Ele já existe essa função de insert ou update. Então, a gente vai fazer um truque. A gente vai fazer um truque de... Um truque de mestre aqui, ó. Na função insert ou update, ao invés de a gente pegar esse código aqui e implementar ele de novo na classe, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai testar se esse usuário que tá vindo aqui, ó. Vamos lá comigo, ó. Esse usuário que tá vindo. Vamos pegar o getId dele, ó. getId. O id do usuário que tá vindo, ele é maior que zero? Vamos fazer, vamos ver. O id do usuário que tá vindo, ele é maior que zero? Se for maior que zero, pessoal, quer dizer que ele tem id. E se ele tem id, o que que a gente vai fazer? A gente quer dar um update nele, porque já tem um id no banco. Vamos só atualizar. Então, o que que a gente faz? Olha só. A gente chama a função update aqui de dentro, olha lá, ó. Passando esse nosso usuário, ó. A função update não recebe um usuário? Sim. A nossa função insert update não recebe um usuário também? Sim. Então, eu vou chamar o update passando esse usuário que eu tenho aqui. Agora, pessoal, se não... Se o id não for maior que zero, o que que quer dizer? Quer dizer que a gente quer inserir ele no banco, ele não tem id. Então, eu vou dar aqui um insert usuário, ó. Vou pegar esse meu usuário aqui e vou inserir ele no banco. Perfeito. Só que como aqui a gente tem um throws, né, um throws SQL exception, ele vai pedir pra mim também, ó. Adicionar throws. Perfeito, vamos. Olha só, pessoal. Nosso método insert update, ele utiliza... Ele abstrai do usuário, ele utiliza as funções internas da própria classe. Beleza, aqui tá bonito. Vamos continuar. Além da função insert update, a gente tem que ter uma função de delete, né, quando a gente quiser deletar algum usuário do banco de dados. Então, eu vou colocar aqui um public void delete, né. Esse meu delete aqui eu vou passar um usuário, do tipo usuário também. Olha só. E agora, o que que eu quero fazer, pessoal? Eu quero deletar um usuário do banco de dados. Pra mim, deletar um usuário, eu vou sempre, eu vou deletar ele aqui, eu vou escolher o id, né. Então, esse usuário que vim aqui, ele vai ter que ter o id. Quando eu pegar o id dele, eu vou deletar um cara lá do banco, tá, pessoal? Então, vamos fazer aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui de cima aqui. E vamos fazer, vamos fazer um delete nesse cara. Vamos colocar aqui já o, 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 o trolls, né, pra SQL exception. E vamos fazer a nossa, a nossa string SQL aqui em cima. Então, eu vou dar um delete from usuário, deleta na tabela usuário, quando o id for igual a, vamos passar aqui, o nosso ponto de interrogação, né, pessoal. Então, aqui no primeiro, eu vou fazer um statement, vou pegar a conexão, vou preparar um statement, depois eu vou pegar aqui, pessoal, e vou, agora eu não tenho três parâmetros, ó, eu só tenho um. E esse parâmetro que eu tenho é o id. Então, eu vou vir aqui dar um set int, como a gente aprendeu, ó lá, ó, ctrl espaço, ó, ele já completou pra mim. E vamos pegar aqui o usuário.get id. Ó lá, perfeito. Fiz o meu delete, né, peguei e executei ele no banco de dados. Até aqui, pessoal, tranquilo. Nosso delete aqui bem, bem fácil, né. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa pra implementar. Ah, pessoal, tem umas coisas bacanas pra implementar aqui no nosso usuário, tá? Vamos implementar um método, então, agora que busca todos os usuários do banco de dados. Que é o que geralmente um DAO também tem que ter, né. Então, eu quero um método que me traga todos os usuários do banco de dados. Então, eu vou fazer aqui um public. Só que agora, ao invés de void, pessoal, eu não quero retornar um void. Eu quero retornar todos os usuários do banco. Então, o que que eu posso retornar aqui? Então, eu vou retornar um arraylist, ó, pessoal. Eu vou aqui, ó, um arraylist. Vou dar um ctrl espaço aqui, ó. Esse cara aqui, JavaUltil, ó. Eu quero retornar um arraylist de, eu consigo passar o tipo dele aqui, ó, de usuário. Então, eu vou retornar um arraylist de usuário e vou chamar essa função de select all. Select, seleciona pra mim todos, né. Vou colocar aqui, vou fechar o meu método, minha função. Então, esse meu método select all, quando eu chamar ele, ele vai me trazer um arraylist com vários usuários, tá, pessoal? Então, vamos implementar esse cara aí. Vamos ver como é que implementa ele. Vou pegar, vou pegar aqui, pessoal, a string SQL que a gente vai precisar. E vou pegar esse prepared statement que a gente vai precisar aqui também, tá? Vou colocar esse cara aqui. Ao invés de delete, a gente vai precisar agora fazer um select. Então, eu vou fazer assim, ó, select, asterisco, já que eu quero todos, né, from, na tabela, usuário. E dá um select, asterisco, from, usuário. Esse código aqui já vai me retornar todos. Então, aqui embaixo, eu vou preparar, fazer, preparar o meu statement, vou adicionar o throws aqui pra esse cara. Perfeito, adicionei. Então, aqui embaixo, pessoal, o que que eu vou fazer? Bom, eu quero esse, eu quero o resultado desse cara numa lista, né? Então, primeiro eu vou criar a minha lista aqui embaixo, ó. Então, eu quero criar um novo array list do tipo usuário, que é o que eu vou precisar retornar, né? E essa lista, eu vou chamar essa lista de usuários. E essa variável usuários, olha só, pessoal, eu tô criando uma variável, né? É uma variável usuários, e dentro dela eu vou poder colocar vários, uma lista de vários usuários. Então, eu vou fazer aqui, essa variável, ela é um novo, né? Um novo array list, vamos lá. Um novo array list, vou passar o tipo aqui, ó. Vai ser igual a um novo array list. Posso passar o usuário aqui também? Também posso, ó. Um array list de usuário vai ser igual a um novo array list de usuário. Perfeito. Então, agora nesse objeto usuário, a gente já tem uma lista de usuários criados, tá? Então, vamos continuar aqui. Criado meus usuários, eu já tenho o meu SQL. Então, eu vou executar ele no banco agora. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o meu statement, e vou dizer pra ele, ó, statement, executa, né? Statement.execute. Feito o meu execute, tá? Eu vou vir aqui embaixo, e vou dizer pra ele que eu quero o resultado. Eu quero que ele vá lá no banco, execute, e me traga o resultado que ele encontrou. Então, o resultado, eu vou dizer, eu vou fazer assim, ó, statement, eu também quero os resultados. Então, eu vou pedir pra ele aqui, ó, get result, get result set. Perfeito? Então, esse get result set, ele vai lá, executa pra mim, e esse get result set me traz o resultado, tá? Nesse get result set, eu posso vir aqui nesse cara aqui, ó, vamos ver, designar valor de retorno à nova variável. Sim, eu quero ter esse resultado pra mim. Então, ele já criou aqui pra mim um result set, ó, colocou aqui pra mim result set, e através dessa variável result set, aqui, pessoal, eu tenho todos os resultados que vieram do banco. Então, dentro dessa lista aqui, eu tenho todos os usuários, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Olha só, pessoal. Dentro desse result set, eu não tenho várias linhas. Imagina o resultado vindo da SQL agora. Vem o resultado da SQL, eu tenho várias linhas e várias colunas, tá? Então, dentro desse result set aqui, eu tenho várias linhas. Como é que eu vou transformar agora esse result set em, nos meus objetos, usuário? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou percorrer dentro do result set cada linha. Eu vou pegar na primeira linha. A primeira linha que tiver dentro desse result set, ele vai ser um usuário, pra mim, no meu código fonte. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o result set. E existe um método no result set chamado next. Esse método next aqui, ele chama a próxima linha. Então, quando eu chamo next, ele já vai me trazer a primeira linha, já. Chamei next, ele já vai me trazer a primeira linha. Só que esse next, pessoal, ele também retorna um verdadeiro ou falso. Ele me diz se existe essa próxima linha, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou rodar um comando while. Enquanto Enquanto tiver próxima linha Olha lá, pessoal. Enquanto eu tiver próxima linha, enquanto eu tiver lendo linhas, eu vou aqui dentro extrair um usuário daqui. O que que um usuário tem, pessoal? O usuário, ele tem um id, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Ele tem um id. O que que um usuário tem mais? Um usuário tem uma string chamada usuário. E um usuário tem aqui uma string sem. Olha lá. Então, no id, eu quero que ele... Aqui, agora eu já tenho acesso à linha, ó, pessoal. Eu posso fazer result set ponto get traz pra mim Opa, getByte não. Get Isso aqui é um... O id é um int, né? Então, get int E eu quero pegar o que tiver escrito lá na coluna id Olha lá, pessoal. Aqui eu vou querer o result set ponto get Isso aqui é uma string, né? Então, eu vou pegar get string o que tiver escrito lá na coluna usuário E aqui embaixo eu vou querer o meu result set ponto get string também o que tiver lá na minha coluna sem Perfeito? Então, olha que mágico isso aqui Nós vamos percorrer cada linha, tá? Quando eu dei um next Esse result set aqui, ó Ele virou a linha Então, a gente pega a linha e diz pra ela Eu quero o que tiver na coluna id Bota aqui nesse id aqui Pega o que tiver lá na coluna usuário Bota nesse usuário aqui Pega o que tiver lá na coluna senha Bota nessa senha aqui Agora, com esses três dados que a gente tem aqui O que a gente vai fazer? A gente vai criar um usuário com ele, ó Então, a gente vai pegar esses caras aqui E vamos criar um tipo usuário Usuário Vamos chamar essa variável de uso Só pra ficar fácil Usuário Com Dados Do Banco Porque esse aqui vai ser um usuário com os dados do banco Ele vai ser igual a um novo usuário E pra criar, a gente tem aqui, ó A gente fez um construtor Que é onde a gente pode passar o id O usuário e a senha Então, a gente seleciona ele aqui, ó Onde a gente passa o id Que é essa variável aqui O usuário, que é essa variável aqui E a senha Então, agora, olha, pessoal A gente conseguiu transformar essa linha Num usuário, ó Usuário com dados do banco E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar essa nossa lista de usuários Que a gente criou aqui em cima, ó Esse usuários aqui, ó Usuários E vamos dar um add Um método add Pra quem não sabe O método add No ArrayList Adiciona um novo elemento, tá? Então, nós vamos adicionar Dentro dessa lista aqui de usuários Esse usuário com os dados do banco Olha lá, pessoal Perfeito, pessoal Com isso aqui, ó A gente já consegue fazer Olha só comigo O que ele vai fazer lá no código, ó Ele vai vir na linha Vai pegar os dados de cada coluna E vai trazer pra esse usuário Com os dados do banco Aí ele vai adicionar na lista Depois, pessoal Ele vai voltar aqui pro while E vai verificar se existe uma outra linha Tem uma outra linha? Tem! Então ele vai ir pra essa outra linha E aí ele vai pegar o id Dessa outra linha O usuário A senha Vai criar um usuário E vai trazer E vai adicionar na nossa lista Então aqui, pessoal A gente vai percorrer todas as linhas Do código E vai trazer Num ArrayList De usuários Aqui, ó Então o que que basta No final nós fazer aqui? No final, pessoal Basta que a gente retorne aqui, ó Return Usuários A gente retorna essa lista aqui Que vai estar preenchida, ó Então, pessoal Nosso método SelectAll Já tá feito Quando um cara chamar ele Ele já vai ter a garantia De que vai vir Uma lista De usuários aí, tá? Então, continuando, pessoal Pô, pessoal Então agora a gente vai criar aí O método SelectPorId, né? A gente quer também Poder selecionar um usuário Tipo assim A gente passou um id De um usuário A gente quer retornar Todo esse usuário lá do banco, né? Então aqui, pessoal Eu vou criar aqui um public Né? Public E ele vai me retornar o quê? Então ele vai me retornar Um tipo usuário, ó E esse tipo usuário Que ele vai me retornar aqui Eu vou chamar essa função De Select ForId Tá bom? Então o que que eu tenho Que passar aqui dentro? Eu vou passar aqui Um usuário Tá? E agora o sistema Vai ter que pesquisar Pra mim por id Esse usuário E me retornar ele, tá? Então eu vou colocar Aqui embaixo, pessoal Eu vou começar criando O que a gente sempre faz Vou pegar aqui Minha string Minha string SQL Então aqui Select Asterisco From Usuário Quando O id Desse usuário aí For igual A um parâmetro E aqui Eu vou pegar um código Aqui pra gente Completar um parâmetro Esse setint aqui, ó Eu vou setar O parâmetro dele Aqui embaixo Esse parâmetro aqui Eu tô dizendo que Pega o parâmetro Um Opa, esse aqui Tem que ser embaixo Aqui, peraí Esse códigozinho aqui Ele tem que ser Embaixo desse aqui Opa Tem que ser embaixo Desse cara aqui, ó Perfeito Então ele vai pegar O meu statement E vai setar como inteiro Na primeira posição aqui O usuário Get id Perfeito Eu vou vir aqui Nesse cara aqui E vou adicionar Um trolls pra ele Então olha só, pessoal Eu vou selecionar Um usuário por id, tá Então eu já citei aqui Agora basta eu Executar, né Eu vou querer Executar Esse meu cara aqui Então eu vou chamar Aqui o meu Statement .execute Perfeito E agora, pessoal Depois do meu Statement .execute Eu quero que vocês Pensem uma coisa Comigo agora Olha só O que que eu vou ter Que fazer depois Que eu executar Eu não vou ter que Pegar um usuário Do banco Bom, eu vou ter que Pegar um usuário Do banco Então qual é Que é o código Que eu já fiz Onde pega um usuário Do banco Se vocês olharem Aqui, pessoal No nosso select all Que a gente implementou Aqui, ó Essa função aqui, ó Ela pega o resultado É exatamente isso Que a gente vai ter Que fazer agora, ó A gente vai ter que Dar o result set, ó Pegar os resultados E pegar lá Nas linhas Transformar isso Num usuário E retornar Só que isso aqui Ele tá fazendo Com uma lista, tá Pessoal Olha bem O que a gente quer aqui É muito semelhante Ao que a gente tem aqui Tá, pessoal Então eu vou ensinar Um truquezinho Um truquezinho massa Pra vocês agora Que é o seguinte Vocês estão vendo Essa parte aqui, ó Onde ele pega Um statement Vamos ver Vamos ver só O que ele faz Daqui pra baixo Olha só Olha como a gente Vai reaproveitar Esse código aí Daqui pra baixo, pessoal O sistema Ele cria uma lista Ele pega um statement Olha O select do statement Tá lá em cima, ó Ele só sabe Que ele vai executar O select, tá O select tá lá em cima Então aqui Eu executo o select Pego o resultado Desse select Coloco num result set E transformo isso aqui Numa lista de usuários E retorno essa lista Isso aqui, pessoal A gente podia abstrair Nosso código Fazer uma função Separada Por isso aqui Então essa função Que a gente vai fazer aqui Nós vamos fazer na mão Não, não vamos fazer na mão aí, pessoal Vamos usar o NetBeans Aí pra nos ajudar, ó Eu vou selecionar Daqui até aqui E vou E vou vir aqui Em refatorar, ó Refatorar Introduzir Olha só, pessoal Quero refatorar O meu código Quero introduzir Um método Que é uma função É um método Então eu vou Vou clicar aqui no método E olha só O que o NetBeans já disse pra mim Cara, tu quer retornar Tu quer fazer isso aqui No método público Protegido ou privado Ele vai ser um método Privado da classe E qual é o nome Desse método Que você quer botar? Ah, eu quero botar O nome desse método De pesquisa Então esse método Aqui pra mim Vai ser um métodozinho De pesquisa no banco Por quê? Porque ele vai executar O statement E vai retornar Pra mim uma lista de usuários Então ele vai fazer Uma pesquisa, tá? Vou clicar em OK Olha só, pessoal Olha o que o NetBeans Já fez pra nós O NetBeans Já criou Uma função pesquisa Que ele recebe Um statement E retorna pra nós Uma lista de usuários Tá? Beleza? O que tá aqui dentro É exatamente aquele código Que a gente fez Olha só A gente vai fazer Uma lista de usuários Vai executar um statement Tá, mas qual é o SQL, Thiago? Não sei O SQL que for Ele vai passar como parâmetro Dentro do statement A gente só vai executar ele Transformar o resultado dele Numa lista E retornar Eu vou vir aqui nesse menos Aqui, ó Pra abstrair esse código E vamos ver como é que ficou O nosso select all Agora Olha como é que ficou O nosso select all Olha que bacana A gente fez uma string SQL Tá? Preparou o statement Ó Vai lá e seleciona pra mim Todos os usuários E disse assim, ó Vai lá e pesquisa esse statement Vai lá e pesquisa esse statement Quando a gente chamou O método pesquisa Ele vai pegar esse statement Aqui que tá com o nosso SQL Ou que tá com os nossos parâmetros Tudo que a gente precisa passar Pro statement A gente vai fazer Aqui no pesquisa Ele vai lá e executar E vai trazer pra mim Uma lista de usuários Olha que beleza isso aí Olha esse código aqui Como ficou, ó Muito mais simples De a gente enxergar esse código E agora, pessoal A gente consegue Aqui no nosso select por ID Tá? A gente consegue aproveitar Esse nosso método Que o NetBeast criou pra nós O nosso método pesquisa Por quê? Olha só Eu quero selecionar Um usuário do banco de dados Seleciona por ID Agora que eu preciso Transformar os dados Do banco de dados Num objeto usuário Só que em vez de fazer isso aqui Eu não vou executar mais ele aqui, ó Eu vou pegar e vou dizer assim, ó Eu vou chamar o meu pesquisa Olha só que massa Eu vou dizer pra mim Cara, vai lá Vai lá e pesquisa Pesquisa pra mim esse statement Ponto e vírgula Então, olha só, pessoal Esse método pesquisa Vai retornar pra mim o quê? Uma lista de usuários, né? Então eu vou pegar Essa lista de usuários aqui, ó Ó Então eu tenho uma lista De usuários Beleza, pessoal? Nessa lista de usuários A gente sabe Porque a gente fez O método pesquisa Que o select Por ID Ele vai retornar Quantos registros? Um Quer dizer que essa lista aqui, ó Vai ter só Vai ter A gente precisa só do primeiro registro Vai ser só ele Então a gente vai mandar A função retornar A lista de usuários Ponto get E a gente consegue Passar o índex aqui, ó Como o índex começa em 0, né? Da lista O primeiro item da lista Tá na posição 0 O segundo item O segundo usuário da lista Tá na posição 1 Então eu quero o primeiro Eu vou passar Índex 0 Retorna pra mim O primeiro Cara que tiver nessa lista De usuários, ó O que eu mandei retornar Não é um tipo usuário? É Essa lista que ele trouxe aqui Não é do tipo usuário? É também Então se eu pegar O primeiro item Dessa lista Eu vou retornar aqui O usuário Perfeito, pessoal? Olha como tá mais Simplificado Esse nosso código aí Bah, Tiagão Perfeito, tá? Tem como a gente fazer melhor? Tem Vamos comigo, pessoal Olha só Olha a loucura Eu tô mandando aqui, ó Esse método pesquisa O que que ele vai me retornar? Vocês vão olhar aqui E vão dizer assim Cara, ele vai te retornar Uma lista De usuário Perfeito Essa lista de usuário Eu tô pegando ela aqui E tô retornando o primeiro item Beleza? Mas olha só, pessoal Esse trecho De código aqui, ó Eu quero que vocês pensem nele aqui, ó Esse aqui, ó Quando ele ir lá E pesquisar Ele vai vir aqui nesse trecho aqui, ó E aqui ele vai colocar Essa lista de usuários Quer dizer que Isso aqui, pessoal Eu já retorno uma lista Isso aqui, ó É a minha lista, tá? Então o que que eu vou fazer? Olha a loucura Ao invés de colocar isso aqui Numa lista E aí depois retornar Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar isso aqui daqui E eu vou mandar assim, ó Cara, quando tu trouxer a lista Que eu sei que tu vai trazer a lista aqui Eu quero pegar Eu quero dar um get A primeira Posição Que é o código que a gente fez aqui embaixo, ó E aí eu vou retornar Isso aqui Olha só Olha só que bacana que ficou agora Eu sei que o método pesquisa vai me retornar uma lista, tá? E eu sei que a lista tem um método .get Então quando ele me retornou a lista Eu disse assim, ó Me retorna a lista E me retorna só a primeira posição da lista Eu resumi aquilo que a gente tinha feito antes Em uma só linha, pessoal Então, pessoal Vou dar uma olhada aqui Vamos ver se a gente tem mais um método Para implementar no nosso DAO A princípio, pessoal Com todos esses métodos aqui, ó A gente consegue agora Inserir um cara no banco de dados Atualizar um cara no banco de dados Deletar Selecionar todos os registros Selecionar por ID Então, olha só, pessoal Então a gente fez aí A implementação toda da classe DAO, tá? Na próxima aula, então A gente vai fazer um teste agora Dessa classe aí Dessa classe DAO Para ver se ela está legal Para ver se ela está inserindo no banco de dados mesmo Deletando no banco de dados, tá? E nós vamos ver também alguns problemas Que a gente também tem nessa classe aí E vamos buscar uma maneira De sempre estar melhorando o nosso código Então, olha só, olha só, olha só